Rocket League é muito diferente de qualquer outro jogo. Geralmente por padrão, os jogos tem mecânicas limitadas e o que muda se você é bom ou não é a sua própria consistência nelas. Por exemplo, no Valorant é bom quem tem uma mira consistente e noção de jogo, aplicando as mecânicas das skills bem e isso facilmente é aprendido com alguns testes, testando algumas vezes os bonecos. Então só de usar algumas vezes você já consegue entender como funciona. Mas no Rocket League isso não acontece da mesma maneira, por isso você pode ficar perdido quando você tenta melhorar e não sabe pra onde ir. E sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Strobe e hoje eu vou te mostrar o que cada ranking precisa pra aprender e masterizar aqui no Rocket League. Assim eu espero que dessa forma consigam ter uma ideia do que aprender e qual caminho seguir pra que não fique tão perdido dentro do jogo quando estiver subindo seu ranking, tudo bem? De começo a gente vai ter os ranks iniciais, o Bronze, a Gold. Esses ranks iniciais geralmente estão... Quem não tem muita noção da mecânica do jogo, não sabe muito bem como o jogo funciona, pois é um player iniciante. O Rocket League não é só entrar e jogar, é necessário que você fique confortável no jogo. Então a gente vai mexer muito nas configurações padrões, porque elas são muito ruins pra quem é iniciante. E não existe player profissional que use as configurações padrões do jogo até hoje. Então vamos mudar a câmera, sensibilidade e controles pra que eu deixe o mais confortável pra você. Se você é iniciante e não entende muito bem e não sabe como colocar uma configuração boa, pode ver o meu vídeo que está aí no card, melhor config feita pra você. Nesse vídeo eu ensino e te mostro uma config muito boa, além de te ajudar a configurar o seu jogo pra você mesmo. Depois de arrumar seus configs, você precisa ter ciência de espaço e tempo. Jogadores novos não tem noção e tem muitas dificuldades de acertar a bola, então é necessário ficar no free play chutando a bola até que você não erre ela, tanto parada, tanto em movimento. Outra mecânica do jogo é tirar a câmera da bola, sempre que for pegar um boost pra não errar ele e ou pegar a informação. Fazer chutes mais precisos, então você precisa aprender a usar o Ball Can Off quando necessário, tudo bem? E agora que você sabe do básico e você já saiu do seu gold, a gente vai passar pros próximos tanques, que são os platinas e dimas. Aqui você já entende como o jogo funciona e suas mecânicas principais. Tem mais noção de tempo e espaço dentro do campo, mas precisa melhorar sua individualidade. Aqui será necessário treinar e masterizar mecânicas de recovery pra aumentar sua velocidade em campo. Então, wave dash, half flips, speed flips, mecânicas que aceleram o seu carro pra voltar ou atacar mais rápido. Aqui vocês precisarão dominar a parede, então precisarão, se necessário, saber chutar bola saindo da parede, fazer redirects, tirar e realizar blocks também pela parede. Então é necessário que você masterize nesse rank o controle do seu carro como um todo, pois no começo é bem difícil controlar seu carro. Outra mecânica essencial pra você aqui nesse rank são os bouncing dribbles. Essa mecânica é boa pra fakear e também pra finalizar com um chute preciso e muito forte. Bouncing dribble é dominar a bola fazendo com que ela fique quicando no chão. Assim você tem mais possibilidade de plays e ângulos pra chutar. Uma mecânica importante nesse rank, além dos bounce dribbles, também são os domínios e flicks. Um bom domínio é essencial pra que seu flick seja ainda melhor. Um flick por cima do goleiro ou fazendo passar por um e sobrando pro seu amigo, são plays muito básicas e muito boas que funcionam até aqui no SSL, que é o último rank. Ah, Strove, mas eu sou platina 3, eu sei fazer penta reset com 6 must, laser dunk, double tap, triple carpado e não consigo carregar o meu teammate. O que que eu faço? Primeiro, se você realmente tem estudo de mecânica, serve do platina ou do dima, não é um problema pra você. Isso começa a ser um problema lá pro champion pra cima. E é aqui, chegando no champion, no champion 1, 2 e 3, que você precisa, além de mecânica, você vai precisar aqui de noção de jogo. Então, observação e rotação serão essenciais pra que você consiga sair daqui e chegar no seu grand champion que você tanto almeja. Observação não é só olhar pra bola, mas sim pro campo como um todo, pro seu amigo, pro seu oponente, pro buches do campo, pra bola, pro que está acontecendo. No começo, é muito difícil de fazer isso, porque você fica muito vidrado na bola, mas com o tempo, você consegue fazer até mesmo um hard dribble, sem olhar pro seu carro ou pra bola, mas sim olhando pro inimigo, pra que você consiga counterar ele. Nesse rank, precisamos, também, ter mais plays no seu estoque. Flicks e bouncing dribbles, talvez já não serão mais o suficiente. Talvez sejam úteis sim, pois elas serão úteis pro resto da sua jornada, mas talvez você precise de algo a mais pra finalizar. Então, a gente vai aprender aqui, também, air, e wall, dribble. Carregando a bola em cima do seu carro, essas mecânicas pra dominar o ar, e você conseguir finalizar goals e realizar saves, são essenciais pra você conseguir subir seu rank aqui. Precisamos, também, aprimorar seus flicks. Flicks pra dons, talvez não sejam mais o suficiente nesse rate. Então, aquele flick reto, talvez não funcione mais. Então, a gente vai ter que expandir a sua cartela de plays. Então, aprender novos flicks, como, por exemplo, must, side flick, malxie, 45 flick, entre outros. Assim, você consegue ter mais possibilidades e finalizar o goal, dependendo do que está acontecendo. Muito importante, também, que você aprenda a usar o air roll. Você vai usar o air roll pra chutes, aéreos, recoveries. Então, é necessário aprender a usar essa mecânica. E eu tenho um vídeo aqui no canal, que vai estar aí no card, também, a de como masterizar e melhorar essa mecânica, caso você tenha alguma dúvida de air roll. Com air roll, fica mais fácil de dominar o ceiling e a próxima mecânica que você vai precisar é dominar os céus ou também o teto do mapa, o ceiling. É importante dominar essa área pra que você consiga rushar inimigos que estão fazendo aéreo, finalizar plays ou passes e tudo mais. Outra mecânica muito boa que você pode aprender aqui também são double taps e redirects. Eles serão essenciais e muito importantes pra você aprender aqui. Double taps pra finalizar gols e redirects são úteis pra várias situações, seja save, passe, finalizações e tudo mais. Você tendo toda essa cartela de plays, você almeja e chega aqui no seu sonhado grand champion 1, 2 e 3. Aqui você precisará de tudo que foi passado nos sanques anteriores, só que com mais velocidade, criatividade, precisão e consistência. Então usar das mecânicas e divergi-las em uma nova play, como por exemplo air dribble bumps, abusar deles pra x1, ou por exemplo juntar mecânicas como reset must, ou double tap, ou reset double tap e tudo mais. Outra mecânica importante são clears acompanhados de um passe. Fazer um clear pra um teammate ou crossmap, atravessando o campo sem guivar a bola, pra que o inimigo não fique com ela com a bola de graça. Mecânicas úteis aqui são resets pra tirar o goleiro. Então masterizar essa mecânica é essencial, pois ela é muito versátil e é útil, tanto pra finalização, tanto pra passes. Assim, tendo uma cartela maior de play, entendeu? Fakes também são muito importantes e eu não vejo tantas pessoas fazendo esses fakes no Grand Champion. Geralmente eles fazem mais no SSL. Fakes são muito importantes pra deixar os inimigos confusos. Então use e abuse de fakes pra tirar de um player ou até mesmo ganhar um block. E também, eu acredito que seja o mais importante pra quem seja Grand Champion, é o boost management. Guardar boost o suficiente pra finalizar suas plays, fazer um gerenciamento de boost bom pra que você sempre fique ativo no jogo. Então, acredito que esse seja o fator mais importante pro Grand Champion que queira sair do Grand Champion e chegar no Super Sonic. Agora o SSL. Existe alguma mecânica que só os SSLens sabem fazer? Na resposta é não. O SSL nada mais é do que um Grand Champion com mais consistência e velocidade. O que conta nesse ranking é tempo de jogo. Então, jogar mais pra manter sua consistência e ter um ótimo controle de campo e boost pra se manter rápido e ativo a todo momento. E também, a tomada de decisões. Geralmente, os SSLs são mais espertos nas decisões, juntando com a velocidade e consistência. Isso os torna SSL, tá? E por que que os SSLs têm umas tomadas de decisões maiores? Porque eles são mais consistentes, eles jogam mais tempo, eles têm uma quantidade, uma intensidade maior do jogo. Então, quanto mais você jogar, mais você fica ligeiro pras coisas que acontecem. Pois o Rocket League é um jogo, querendo ou não, limitado. Então, você consegue perceber padrões do que acontecem a cada movimento. E esse foi o vídeo, rapaziada. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço o seu like e a inscrição aqui no canal. Se vocês ainda estiverem com dificuldade em alguma coisa, eu faço sessão de coach. Pra saber mais, pode entrar lá no Discord do canal. O link vai estar aí na descrição. Um abraço quente por trás. Tchau.